Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal AYED. Nesse vídeo, vou falar sobre um documento muito importante, que é o documento de requisitos de software, no curso de engenharia de software, baseado no livro do Summerville. Vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui, pegue esse link aí, compartilhe ele na sua rede social, coloque lá, isso ajuda demais, sério mesmo, vocês não fazem ideia. Inclusive, recentemente, o crescimento do canal AYED, até alguns meses atrás, era de 30 inscritos por mês. Agora já está em 340. Porque a galera está fazendo isso. Isso eu agradeço muito. Bom, quando você tem lá o seu projeto de software, você e sua equipe, nem isso nem equipe tem, mas tudo bem, vamos lá. Digamos que você, com o cliente, isso já é uma equipe, mas alguns integrantes lá da sua empresa, vocês olham assim e falam assim, olha, baseado no que nós sabemos de metodologias ágeis, igual vimos nos vídeos anteriores. Nós não vamos para uma metodologia ágil, não. Vamos focar aqui em um tipo de metodologia, mas voltado a planos, documentos. Com isso, com isso, então vocês vão ter que ter este documento de requisitos de software. Não que na metodologia ágil você não tenha que ter, mas eu vou te explicar. É que na metodologia ágil, tudo é muito abstrato e os requisitos vão surgindo ao longo do projeto. Então, fica um pouco complicado você ter um documento com, por exemplo, todas as especificações técnicas já definidas, e não tem como. Tranquilo? Beleza, vamos para uma metodologia voltada a planos, documentos. E um desses documentos, um dos documentos, se chama documento de requisito de software. Tem que estar lá. A especificação de requisitos de software é uma declaração oficial de que os desenvolvedores de sistema devem implementar e a qualidade do seu software no final será, então, definida, baseado em quanto da especificação você realmente conseguiu implementar. Lembrando que é implementar com sucesso, sem falha, lógico. Lembrando que na engenharia, a qualidade é isso aí. Em HC, se você tem aula comigo de HC também, tem a playlist de HC, saiba que lá, como que as funcionalidades acontecem é que nós vamos falar que algo tem ou mais qualidade. Tem menos ou mais qualidade. Tranquilo? Deve conter os requisitos do usuário e os requisitos do sistema. Então, olha só. Você não vai chegar para o teu usuário e o seu usuário vai falar RF1, cadastrar pessoa. Ele não vai falar o seguinte. Ele vai falar, olha, aqui a gente tem que cadastrar pessoas. Quem vai fazer isso é aquela pessoa ali. Aquela pessoa cadastra as outras pessoas. Ela é responsável por isso aqui. Então, você vai ter que começar a notar quem são as pessoas e quem faz o quê. E isso vem em um texto muito humano. É lógico que olha, aquela pessoa ali cadastra outras pessoas. e assim nós vamos continuar. Legal. Isso vai virar um requisito funcional mais específico, mais para frente, chamado cadastrar pessoa. Mas, a princípio, ele vem ali do teu usuário como um texto, como uma conversa. Às vezes até informal. Às vezes até informal. Esses requisitos mais abstratos são conhecidos como requisitos de usuário. Mas, o programador ele não pode viver no abstrato quando ele vai desenvolver. Então, é natural que depois nós vamos ter que transformar esses requisitos abstratos em requisitos de sistema mais concretos. Aí já deu para entender a diferença de requisitos de usuário e de requisitos de sistema. O do usuário vai vir mais abstrato e o de sistema vai vir mais realmente concreto ali. Os requisitos podem mudar. Então, esteja preparado para atualizar este documento. Então, aqui inclusive, eu falo para vocês, o pessoal de uma metodologia ágil está mais bem preparado para essas mudanças do que nós aqui que estamos documentando aqui. Por quê? Você faz lá um mega documento de requisito funcional você associa tudo amarra tudo e aí de repente muda-se algo que vai impactar em outros requisitos funcionais. E isso aí isso aí já tipo faz você perder muito tempo atualizando este documento e você vai atualizar muito este documento. A chance disso acontecer é de 100%. Agora, se vai acontecer muito ou pouco vai depender do nível da qualidade deste documento no início. Então, se este documento foi feito desculpa a palavra porcamente logo de cara ele vai mudar muito. Praticamente o documento vai ter que ser vai ter que operar em uma metodologia ágil o próprio documento. ele vai se alterando muito ele vai ser um projeto. Ele vai se alterando muito e vai alterando muito o código e isso vai virando uma bagunça. Ou sai bem feito preciso com alta qualidade de documento ou você vai ter um trabalho enorme nesse ponto. Então, quando você estiver lá não cara eu vou deixar isso aqui mal descrito mesmo depois eu vejo isso melhor. Se você pensar assim você lembra em Noelton falando você está ferrado vai ter que apagar isso aí fazer de novo e vai perder muito tempo da sua vida. Entenderam? Lembra de mim. Aí só vai não, peraí vou lá fazer um café aí vou voltar com mais expertise e vou matar esse requisito aqui vou deixar ele detalhado. Entenderam? Pensa assim o documento de requisito possui muitos stakeholders muitos interessados e é natural que isso traz uma diversidade nos requisitos e o livro não fala mas traz o jogo de poder da organização sério. Então, por exemplo, eu tive um sistema que ele foi sabotado porque o jogo de interesse das pessoas que operavam não era o mesmo jogo de interesse da organização. então ele foi devidamente sabotado só que eu peguei como foi sabotado porque o cara voltou com a data do equipamento para 1960 era para dispositivos móveis por volta de 2004 2003 e a linguagem que eu estava desenvolvendo não permitia datas inferiores a 1970 entenderam? Então, eu peguei isso lógico eu peguei esse bug e aí eu peguei relatos de clique no equipamento e aí eu peguei as pessoas fazendo isso entendeu? Então, pode vir ali nesse stake lógico ali o sistema já estava feito e a sabotagem aconteceu depois mas a sabotagem começa aqui no documento de requisitos de software então você tem que estar muito atento aos interessados você compreender mais eles saber mais até da vida deles mesmo o maior erro das empresas de desenvolvimento o maior erro é mandar um cara extremamente técnico porque aqui o cara tem que ser mais humano para você conseguir pegar isso aí tranquilo? beleza depois eu conto sobre a teoria da incompetência mais para frente quando estiver chegando no final eu vou contar a teoria da incompetência é uma teoria que existe não é invenção minha tá muito bacana beleza clientes do sistema especificam e leem os requisitos então os envolvidos por exemplo clientes eles vão ficar lendo eles vão ficar verificando se está satisfaz a necessidade deles as funcionalidades então os clientes especificam as alterações nos requisitos sabe qual é o problema? eu vou te explicar porque que esses requisitos mudam tanto e aí eu pato palma para a galera ali da metodologia ágil por um motivo simples eu tenho uma ideia sobre um sistema tá e aí você vai e me traz um piloto por exemplo eu uso o seu piloto aí eu viro e falo cara minha ideia mudou e agora eu já penso no sistema de outra forma porque ao usar algo eu naturalmente eu mudo minhas estruturas cognitivas isso na psicologia foi definido por Ausbel então eu mudo a minha estrutura cognitiva quando eu mudo a minha estrutura cognitiva eu mudo a minha ideia sobre as coisas então o requisito muda entenderam? se você demorar muito para desenvolver você pode ver se você demorar muito para desenvolver você não consegue terminar porque as pessoas mudaram a ideia e vão ficar falando que você não projetou isso você errou nisso faltou você colocar isso mas lá atrás elas não falaram porque a estrutura cognitiva delas mudou ao longo de um tempo muito grande então você tem que realmente dar uma pressão ali nessa panela de pressão que a tua equipe e você e você realmente já entrega algo substancial ali para o teu cliente mas já sabendo que logo em seguida haverá um período um período de falsas reclamações ou até mesmo reclamações reclamações que realmente foi erro teu e falsas reclamações que o usuário ele acha que ele falou com você na maldade dele que ele queria outra coisa além daquilo ali que você fez mas porque a estrutura cognitiva dele mudou cara você tem que tomar um cuidado lascado com isso eu chamo de conto do sisteminha depois eu também explico o que é o conto do sisteminha os gerentes eles usam os documentos de requisito para planejar uma proposta cara eu tenho N documentos gigantescos só para como propostas inclusive documentos que foram como esse documento que ele não foi aceito é um documento de proposta normal então as vezes a gente constrói esses documentos e você coloca as personas você já faz uma 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 ideia ali de né de como vai ocorrer o projeto incompleto ainda e você submete esses documentos para os gestores os gestores explica naturalmente faz a apresentação e os gestores podem ou não aceitar algo tá no caso ali daquele documento ele não foi aceito então não é um vazamento de informação só porque ele nunca foi aceito nunca foi implementado ok então o que ocorre é gestores utilizam esses documentos essas especificações esses modelos essa ideia para planejar assim inclusive vai vai entrar ou não algo em produção e se entrar em produção ele tem que manter a metodologia dele para a gestão da equipe então ele precisa obrigatoriamente de documentos assim tá engenheiros de sistema eles usam os requisitos para entender o sistema que será desenvolvido lembrando que nós temos o trabalho do engenheiro com o arquiteto ali porque as funcionalidades tem que encaixar com todas as plataformas e os produtos existentes então beleza aí você vai lá vai desenvolver beleza e aí vai implantar e você vai incluir isso nos produtos do teu cliente engenheiros de teste de sistema eles usam os requisitos para desenvolver os planos de teste que eles vão fazer inclusive os engenheiros de teste podem de cara já projetar os planos bem como uma massa de dados de teste possível de situações ele não tem estrutura do banco mas ele tem as situações então ele pode montar primeira massa de teste que no futuro será inserida num banco de dados para testes inclusive ele pode projetar sistemas automáticos com selenium python entre outras ferramentas como mywebbot para fazer essas validações engenheiros de manutenção de sistema eles usam os requisitos para entender os sistemas e os relacionamentos entre suas partes então naturalmente se você olhar cada persona envolvida que tem teu foco e eu tenho por exemplo múltiplos elementos em clientes eu tenho múltiplos elementos em gestores múltiplos elementos em engenheiros entre outros papéis que podem vir lembrando que esses papéis aqui são descritos pelo Summerville outra coisa você vê eu mesmo falei do arquiteto outra coisa muito importante você também não pode levar tudo a ferro e fogo pode ser que você customize eu mesmo vivo brincando com meus alunos embora eu estou errado eu faço procure lá um documento chamado Specifique é um template de Word de Campinhos Amarelos Specifique XY4T por exemplo eu invento lá na hora esse negócio aí os alunos já saem correndo do computador procurando a internet aí eu deixo ele se bater uns 5 minutos eu falo isso não existe documento projeto de software ele ele é como eu posso dizer assim eu não posso dar uma regra para ele dizer que todos os projetos serão assim ele é muito volátil e para cada pessoa vai ter uma forma de trabalhar mas é lógico nós seguimos o livro do Summerville entre outros modelos para tentar chegar ali pelo menos um caminho que nós vamos seguir se no meio do caminho a gente vai ter que dar um desviozinho para ali ou para aqui nós sabemos disso nós sabemos inclusive como voltar para o caminho correto depois é para isso que nós estudamos então os livros de engenharia tá bom vamos lá qual o nível de detalhamento desses documentos tá o nível de detalhamento que você deve incluir em um documento de requisitos depende do tipo a ser desenvolvido né e o processo usado então vamos lá vamos aqui imagina que eu estou né é imagina que eu estou aqui desenvolvendo um sistema esse sistema e esse sistema ele vai ser utilizado por um software que faz a frenagem de um carro em movimento ai e aí você vai fazer ele de qualquer forma você vai ou você vai documentar e você vai tentar né colocar todas as possibilidades você está entendendo é lógico eu usei um um exemplo extremamente extremo né que não é para todos nem todos vão chegar a esse ponto tá mas só para você ter uma noção porque você sabe o que é dirigir um carro e o que é a falha né de um freio tá quando o sistema é desenvolvido né por uma companhia eu sou dyslex tá galera então esse H esse NH é meio complicado para mim porque olha só para quem não é dyslex isso aqui hum mas isso aí para mim é igual tá então quando o sistema é desenvolvido por uma uma companhia para outra é recomendado que haja esse detalhe por um motivo muito simples né essas empresas elas dependem muito da precisão dos pagamentos tá e a empresa que está contratando ela tem um modelo de qualidade a seguir tá então é natural que uma vai pressionar a outra uma vai pressionar a outra ali e quanto mais documentação você tiver é fica mais fácil de você enxergar o valor agregado até então para você fazer a cobrança e aquela pessoa que está pagando ela consegue ver o que olha não é só a maior prestação de serviço mas consegue ver a qualidade do seu trabalho e consegue te valorizar da forma adequada e sem contar que no futuro pode haver problemas pode haver problemas e esses documentos então eles viram histórico entre as duas companhias tá ah professor mas eu sou um cara sozinho programando para uma empresa ali do lado talvez você não precise de um detalhe tão grande talvez você nem tenha que vir para esse lado a não ser se você não tem experiência nenhuma e você quer fazer isso para você né é ter menos problema tudo bem tá mas se você já tem um pouquinho de experiência aí na lojinha ali do lado você vai lá e faz rapidinho o método do de ágil mesmo resolve tá detalhamento se o sistema é crítico sua falha acarreta em grandes perdas financeiras de vida né cara sua reputação sua carreira quem você é aonde eu estou trabalhando aonde eu estou trabalhando a empresa ela é muito grande ela é muito grande e eu quero fazer meu nome lógico na verdade eu tenho já um nome bem conhecido mas eu quero que meu nome seja maior que isso né se eu quero que meu nome seja maior que isso a minha falha pode gerar uma perca muito grande pra mim não nem tanto pra empresa tá e então aí eu estou sendo extremamente detalhista então quando eu falo de perda não é perca só pra empresa é perca de vida humana é perca pra você você valoriza ali né na verdade você elenca ali características e joga os valores ali dentro e decide qual o nível de detalhe tá agora eu já fiz sistema assim rapidão assim sim pra essa mesma empresa eu tive que fazer um sistema em 17 dias você acha qual o meu nível de detalhe tendo que fazer um sistema do zero em 17 dias não ficou pronto né ficou pronto em 22 dias vale a memória depois eu gastei 7 pra corrigir mas veja só o nível de detalhe pode levar ali você a ser mais assertivo mas você precisa de mais tempo rola o produto gerado é utilizado por outros produtos cara isso não tá no SummerView mas eu coloquei imagine você que vai fazer uma camada que presta serviços de comunicação como por exemplo o Enterprise Database o Enterprise Service Bus você vai um autenticador unificado da tua organização um mecanismo de layout unificado e cara você tá prestando serviço para outros projetos que vão prestar serviço pro usuário final então você ainda está ali mais no nível de arquitetura e produtos e soluções pra tua organização você não vai especificar isso você é doido você tem que ali você tem que especificar ali você tem que trabalhar forte porque a falha no produto do teu usuário que é um programador pode vir a bater em você e em todos os produtos que consomem do teu produto então é natural que o nível de detalhe para esses tipos de soluções é extrema mas eu já falo pra vocês é muito raro o cara chegar já nesse nível de cara então pra quem tá aprendendo agora vai demorar uns aninhos pra chegar lá você não pode se você quer chegar nesse ponto você não pode chegar lá sem antes ficar craque em administração de empresas com sério a ideia de produto negócio inovação tá conhecer muito bem as plataformas em geral incluindo sistemas operacionais e redes tá aí você chega lá então você tem que amadurecer a parte de engenharia você tem que programar começar a fazer seus produtos para o usuário final legal você tem que começar a componentizar teus produtos você tem que começar a criar seus próprios produtos para os seus próprios produtos e aí você vai aprendendo você vai esse é o caminho tá esse é o caminho tranquilo e quando se tem tempo e dinheiro cara não é boa eu não queria alterar não eu não sei se eu ponho carinhas eu não sei o que que eu ponho aqui não tempo e dinheiro rapaz tempo e dinheiro eu vou grifar cara eu vou grifar eu tenho que grifar isso aqui horrível quando se tem tempo e dinheiro aí você detalha eu só tive um projeto em minha vida eu tive tempo dinheiro não tempo tempo eu tive um projeto tá gastamos um ano especificando entendeu fizemos ele em um ano o projeto saiu com dois anos tá mas tudo bem ficou top ficou top tá perfeito tanto que quando apresentamos as pessoas não acreditaram no que viram beleza aí é que tá lembra que eu falei pra vocês que não existe documento de campinhos amarelos mas eu falei que era um erro meu falar isso pra meus alunos mas eu falo até zombando na verdade existe só que isso aqui data do final da década de 90 vamos lá faz quantos anos hein final da década de 90 eu tava na universidade tudo bem mas vamos lá entendeu cara complicado tá e outra coisa todo projeto ele é diferente mesmo que você seja especialista em sistemas de força de venda cada cliente seu que pede uma nova solução de força de vendas tem necessidades diferentes as necessidades são do cliente não é do seu produto então o seu produto tem que se adaptar ao cliente então sempre é diferente prefácio deve definir os possíveis leitores documentos descrever seus históricos de versões justificativas objetivos você pode pôr ali né uma ideia do que é o produto pode pôr ali deve descrever a necessidade do sistema introdução a necessidade real do sistema deve descrever brevemente as funções do sistema o que ele vai fazer por exemplo ah o sistema ele vai cadastrar pessoas pessoas vão poder comprar pessoas vão pagar por ali ou seja deixa bem alto nível assim deve descrever como o sistema atende os objetivos globais chamamos isso de visão zero é um sistema de vendas as pessoas vão se cadastrar vão comprar as pessoas vão poder pagar pela plataforma vão poder tirar dúvidas reclamações solicitar devoluções você vai fazendo um intro lógico não tão curto assim você faz lá um belo de um texto com essa história toda você pode transformar em história o que você idealiza de comportamento do ser humano frente ao seu sistema glossário deve definir os termos técnicos usados é cortado muitos documentos cortam o glossário mas ele é importante você deve fazer suposições sobre experiências sobre conhecimento do leitor definições de requisitos de usuário deve descrever os serviços fornecidos com mais detalhes do que na introdução aí você entra no caso de venda uma pessoa devidamente cadastrada então por estar devidamente cadastrada a funcionalidade de vender devidamente cadastrada então só pode vender quem está devidamente cadastrado então isso já mostra requisito funcional e não funcional associado ali uma validação de cadastro então você vem descrevendo assim e aí você descreve com muito 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 mais qualidade do que na introdução você vai explicando olha ele pode vender ele vai ter que aceitar o termo de uso do sistema de vendas aí você vai embora e descreve cara quanto mais página melhor quem sabe disso você fazendo entrevistas você conversando com o teu usuário teu cliente teu cliente trabalha com você nisso aqui teu cliente também digita texto aqui você dá permissão se ele não digitar você vai e digita e você faz o serviço de entrevistas de observação direta entre outras coisas igual está lá no meu curso de HC no curso de HC te dá a base para isso aí aí os requisitos não funcionais de sistema também devem ser descritos nessa sessão eu acho tudo muito alto nível essa descrição pode usar linguagem natural diagramas esboços simples nada muito complexo na linguagem do usuário sempre aí vem a arquitetura deve apresentar a visão geral de alto nível da arquitetura do sistema principalmente produtos que já existem como que o seu produto vai encaixar plataformas mostrando a distribuição das funções dentro dos sistemas às vezes uma solução tem muitos subsistemas você coloca as funcionalidades corretas você define como vai ser a comunicação entre eles componentes de arquitetura são reusados e devem ser depois descartados caso precise de fazer testes por exemplo especificação de requisito do sistema aí você vai voltar no requisito de usuário você vai lá não tem o vender o vender vender se torna um requisito chamado criar nova venda aspa dupla aspa dupla lógico então você deve descrever agora com detalhes o vender o cara tem que fazer envio de uma imagem obrigatoriamente a imagem tem que ter no máximo tantos pixels tantos pixels tantos mega agora você vem cá e descreve e se prepare se for possível você vai fazer quadros logo logo tá então você vai lá se necessário também pode ser adicionado mais detalhes aos requisitos não funcionais interfaces com outros sistemas podem ser definidos aqui tá modelos de sistema pode incluir modelos gráficos que usam né gráficos do sistema que mostram o relacionamento entre os componentes aí pode entrar um ML pode entrar os elementos mais fortes aí de documentação mais técnico para o usuário tá exemplos de possíveis modelos são modelos de objetos fluxo de dados né o tero mer entre outros evolução do sistema deve descrever os pressupostos fundamentais que o sistema se baseia bem como quaisquer mudanças previstas né em decorrência da evolução de hardware softwares da própria ideia do usuário tá você tem que se precaver da evolução do negócio eu tive uma crítica muito forte em 2002 quando eu mandei uma empresa comprar 500 palm top né pra implementar um produto e no outro ano a palm top praticamente já não tava mais no mercado e veio com grande força o pocket pc e eu recebi uma crítica muito grande porque eu não tinha um 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 estudo de mudança possíveis mudanças tecnológicas que iriam acontecer entende de hardware principalmente e a empresa tem o total direito de reclamar de mim tá ok então é interessante você você prover um documento de possíveis mudanças disso né agora não sei se você sabe mas cara o que você sabe de web vai estar um pouco modificada nos próximos anos tá tipo assim final de 2021 chama-se web assembly então você já tem que descrever um pouco sobre as possíveis mudanças do web assembly e o impacto disso no seu sistema tá deve fornecer o apêndice você deve fornecer detalhes específicos relacionados ao desenvolvimento né tá em desenvolvimento além de descrições de hardware banco de dados requisitos bem técnicos né aí você vai colocar ali como um apêndice tá sabe qual a diferença de apêndice para anexo apêndice é igual apêndice você carrega anexo não você pega você tá entendendo anexo é de outro apêndice é seu então eu sempre falo isso para meus alunos para eles não confundirem com o documento deles e colocar assim anexos e colocar seu próprio material que você desenvolveu não é apêndice no caso apêndice lembra de apêndice coisa que você carrega né eu gosto muito do desol mas fica claro isso aí então é apêndice você vai lá faz descrições de bancos faz descrições bem fortes tecnológicas coloca lá como apêndice então se eu quero saber como que será o sgbd que vai nos atender eu consigo ir lá no apêndice e ver as características técnicas do banco de dados né então isso vai estar o índice vários índices podem ser incluídos no documento eu gosto de colocar o índice no início acabou o índice no começo acabou meu ponto de vista beleza ok na próxima videoaula nós vamos falar sobre especificação de requisitos e aí nós vamos falar sobre na próxima aula nós vamos falar sobre especificações de requisito vamos falar sobre requisitos de usuário e aí nós vamos ver a forma de escrever isso né vamos lá vamos ver a forma de escrever tudo bem isso é para a próxima videoaula falei que eu ia falar sobre sobre a teoria da incompetência a teoria da incompetência não é para a incompetência coisa ruim é algo que acontece olha só inclusive eu não vou não vou utilizar programador para esse exemplo então você tem lá uma pessoa que entra em um estagiário na tua empresa aí ele começa a trabalhar no estoque aí você vê que a cara como esse cara é bom né vamos contratar ele vamos contratamos ele para o estoque e ele está lá carregando as coisas mexendo com o estoque organizando o estoque aí você vê cara como que ele é cara focado o cara nossa parece que as coisas estão dando certo tudo com ele ah vamos transformar ele em gerente de estoque cara top cara bom o estoque muda a empresa nossa ah meu esse cara manja muito de produto manja muito de produto vamos levar ele para vendas levamos ele para vendas aí chega lá adivinha o cara não sabe lidar com pessoas tem outras características naturalmente e aí adivinha putz que merda cara que merda péssimo vendedor e agora como é que a gente volta não volta demite-se você não volta o cara para o estoque é difícil você conseguir fazer isso essa é a teoria da incompetência então você você perdeu um ótimo estagiário você perdeu um ótimo funcionário no seu estoque você perdeu o seu melhor gestor de estoque você acabou de perder você não volta com ele mais acabou entenderam? isso é uma teoria da incompetência você leva ele até onde ele se mostra incompetente e aí você não consegue voltar com ele mais porque isso é ruim estagiário vira programador o melhor programador da tecnologia vamos usar uma tecnologia que eu amo e defendo o C o cara foda em C o cara é bom o cara manja tudo de projeto em C o cara está dominando aqui na empresa vou mandar ele para o cliente aí ele vai lá prova da bebidinha de ver o cliente de trabalhar com o cliente de fazer uma grande lambança do início ao fim e aí você não consegue voltar com ele mais entende? chama a teoria da incompetência então você manda para o teu cliente quem você sabe você evolui para o teu cliente as skills eu não gosto da palavra skills mas eu vou usar você pega as skills mais humanas você tem que achar alguém na tua equipe que tem essas skills humanas e que vai esquecer das skills tecnológicas quando for falar com o teu cliente entendeu? então isso é a teoria da incompetência próxima aula então vamos falar aqui sobre especificações de requisitos de usuário e como se escreve isso até lá